Olá, meu nome é Gabriel e o nome do meu trabalho é síntese e elucidação estrutural de novos complexos de níquel 2 com ligantes de tiocarbazato e tiocemicarbazonas. A química bioinorgânica é uma área multidisciplinar cuja função é estudar as funções, aplicações e mecanismos de ação de compostos inorgânicos em meio biológico. Atualmente, complexos metálicos com ligantes bioativos vêm sendo amplamente estudados para o desenvolvimento de novos fármacos que apresentem propriedades farmacológicas, tais como antitumoral, antimicrobial, antioxidante e etc. E nesse trabalho foi escolhido eu trabalhar com níquel por ele ser metal que está presente em vários organismos vivos sendo responsável por diferentes processos redox importantes para os seres vivos. Os tiocarbazato são uma classe de ligantes amplamente estudados por conta do seu potencial antibacteriano ou antifúngico e eles são caracterizados pela estrutura geral apresentada aqui na figura 1. A presença de heteroátomos na estrutura dos tiocarbazato possibilita a utilização desses compostos na área da química de coordenação. Outra classe que é muito estudada também no ramo da bioinorgânica são os ligantes tiocemicarbazonas que vêm se mostrando bastante eficazes como agentes antitumorais, antivirais, antifúngicos, antibacterianos e antimaláricos. E eles são caracterizados pela estrutura geral apresentada aqui na figura 2. Bom, para a síntese do complexo com o ligante de tiocarbazato foi feita uma reação de condensação. Primeiro foi colocado para reagir em um balão de fundo redondo o sal do cloreto de níquel 2 com a piridina por 30 minutos em refluxo numa solução de metanol. Em seguida foi adicionado o ligante de tiocarbazato e foi deixado reagindo por mais de uma hora e meia. Depois do término da reação, a gente esperou que o sorvente evaporasse lentamente para a formação dos monocristais do complexo que foram levados para análise. Para a síntese do ligante tiocemicarbazona, foi feita também uma reação de condensação em aquecimento por duas horas entre a 4-fenil-tiocemicarbazida e o tenoil-trifluoroacetona. E aí, na síntese do ligante tiocemicarbazona, também ocorreu a formação de monocristais. Porém, devido à pandemia causada pelo Covid-19, as atividades laboratoriais foram suspensas por um tempo, fazendo com que não fosse possível as análises espectroscópicas para a caracterização desse ligante até o momento. E aí de resultados, a partir da difração de raio-x de monocristal, foi possível a gente elucidar a estrutura do complexo com o ligante de tiocarbazato. O centro metálico do complexo, ele apresenta uma geometria quadrado-planar, coordenada de forma tridentada com o ligante de tiocarbazato e um ligante adicional peridina. O ligante de tiocarbazato, ele está atuando na sua forma tautomérica tiol e isômero-e. O complexo, ele possui um sistema cristalino triclínico, que se baseia nos ângulos do cristal e nos eixos cristalográficos, enquanto seu grupo espacial, ele é o P1 barra, que se baseia nas operações de simetria do complexo. As principais evidências de que ocorreu a coordenação, elas podem estar relacionadas às diferenças do comprimento de ligação entre o complexo e o ligante. Na ligação C9 e S2 do ligante, por exemplo, havia uma ligação dupla, que tinha um comprimento de 1,645 angstroms. E essa ligação dupla, ela se torna uma ligação simples durante a complexação. E aí, ocorre o tiramento dessa ligação, para 1,739 angstroms. A partir também dos resultados do espectro molecular da região do UV-Vis, é possível observar as bandas de transição pi-antiligante, que são menores devido a sua maior energia, e as transições do não ligante para o pi-antiligante, das funções de tiocarbazato e azometina. E também a gente pode observar que há a presença de uma terceira banda no espectro do complexo, que é proviente das transições da piridina. Já na espectroscopia vibracional do infravermelho, foi possível a gente comparar as frequências de tiramento e dobramento dos módulos selecionados do ligante e do complexo. Aqui a gente pode destacar a ligação que tem entre o carbono e o oxigênio, e as ligações entre enxofre, carbono e enxofre, em que o número de onda é menor no complexo comparado ao ligante livre, e isso ocorre devido ao efeito batocrômico em que a energia diminui durante a formação do complexo. E aí, concluindo, a partir das análises citadas, foi possível a licitação estrutural de um complexo inédito de níquel 2 e a sua comparação com o ligante livre, o seu ligante de tiocarbazato e saldo livre, cuja estrutura já havia se ter lucidado. O complexo caracterizado nesse trabalho poderá ser utilizado futuramente como base para a síntese de novos complexos em estudos biológicos, de modo a desenvolver novos complexos com promissores potenciais farmacológicos, né? E também espera-se formar outros complexos inéditos com o ligante tiocemicarbazona. Obrigado! Obrigado!